Oi gente, eu sou a Lulamper e espero que esteja tudo bem com vocês e os familiares. Hoje nós vamos fazer uma máscara, mas uma máscara com estilo, tá? Mas antes deixa eu falar algumas coisas pra vocês. Eu vou ensinar a fazer os moldes. É muito rápido, tá? Isso aqui. Pra fazer, né? Mesmo eu ensinando a fazer os moldes, eles vão estar aqui embaixo. Basta clicar em mostrar mais que vai estar o link desses moldes em PDF. Desses aqui, tá? Nós temos também o grupo Lulamper Moldes. Esse grupo tá com link também aqui embaixo. Clique em mostrar mais. Esse grupo é pros inscritos no meu canal. Então, se você tem interesse em participar, eu deixo também esses moldes lá, tá? São fotos, mas que dá pra pessoa desenvolver muito bem. Quem tiver interesse, se inscreva no meu canal. Não esqueça de ativar o sininho pra receber as notificações. Acesse o grupo, clique no link e peçam participação que eu aprovo com muito prazer. Eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal, que estão deixando seus comentários. Olha, muito obrigada. Nós estamos juntos nessa luta. Tô sempre pensando em fazer o melhor pra vocês e que eu possa ajudar não só uma parte das pessoas, mas que eu possa ajudar todas as pessoas. Inclusive, eu já tenho muitos vídeos aqui no meu canal. Você pode acessar. Esse aqui já é o oitavo vídeo que eu estou gravando. Tenho três vídeos que eu ensino a fazer sem máquina de costura, tá? Então, você pode acessar. Eu ensino a opção de não usar o elástico, mas que faça a pecinha que substitua o elástico. Enfim, acessem aqui embaixo que estão todos os links, tá? E você que não se inscreveu no meu canal e que gosta do que eu tô fazendo, se inscreva no meu canal e peça pra participar do grupo, tá? Olha, um grande beijo pra vocês e muito obrigada. E a peça que nós vamos fazer, olha só. Primeiro, eu fiz esse protótipo. Essa aqui, eu usei tricolino de algodão, né? Toda ela em tricolino de algodão. Aí, deu certo. Tirei minhas medidas, fiz, deu certo. Eu digo, então, vou fazer agora uma pra mim e vou compartilhar com vocês. Outro detalhe. Se quiser fazer sem isso, sem essa parte do lencinho, pode. Isso aqui pode... É masculino, feminino, entendeu? Não tem problema. É tirar o lencinho, tá? Então, aí eu resolvi fazer essa aqui pra mim e compartilhar com vocês. Essa aqui, eu usei seda, tá? Olha, mas tem as camadas de tecido de algodão, que é o tricoline, né? E esse aqui, eu usei a seda. Gente, fica excelente. Pra nós que estamos entrando, principalmente, né? Todo mundo pode usar. E mesmo que tenha em prima, mas que a gente que gosta de estar com estilo, lencinho e tal, fica muito bacana porque é bem levezinho isso aqui. Mas quem mora na região que tá mais fria e que quer fazer também isso aqui com outro tecido que esquente um pouco mais, pode fazer. Não tem problema, entendeu? É bom porque aquece bem nessa região aqui, tá bom? Então, fica até o final porque essa aqui eu vou colocar depois de pronta pra vocês verem como fica. Tá bom? Então, vamos começar. Gente, vocês vão precisar cortar um retângulo de 17,5 por 15,5 cm. É um molde bem rápido. Vamos lá. Olha, dessa base pra cá, vocês vão medir seis centímetros e meio e marca. Essa base pra cá. Essa aqui é a altura de 15,5. Tá aqui, seis vírgula cinco centímetros. Dessa base pra cá, dois centímetros e meio. Marca. Dois vírgula cinco centímetros. Aqui embaixo. Daqui pra cá, sete centímetros e meio. Nessa posição aqui. E aqui embaixo, três centímetros e meio. Marca. Três centímetros e meio. Dessa base pra cá, aqui, quatro centímetros. E dessa base pra cá também, quatro centímetros. E marca. Pronto. Agora, só é fazer isso. Da onde eu marquei três centímetros e meio e aqui quatro, eu vou só colocar a régua. Ou que vocês tiverem em casa, que seja reto, e fazer aqui, olha. Tá? Aqui, nessa parte, nós vamos pegar desse ponto de três centímetros e meio e posicionar até dois centímetros e meio. Fazendo essa curvinha aqui. Olha. Vocês vão medir aqui três centímetros pra facilitar. Assim, olha. Três centímetros. Tá? Pra vocês terem uma base por onde vocês vão acompanhar essa marcação. Então, desses três centímetros e meio, vocês vão ligando desse três centímetros e continua fazendo aqui. Olha. Chegou e só é fazer isso. Fez isso? Aí, vocês vão fazer aqui também, olha. E dá uma curvinha. Gente, só isso. É só ir ligando aqui. Tá? É muito simples. E o molde está pronto. Tá? Agora vamos recortar. Pronto. Agora vamos pra outra parte de baixo, né? Nós vamos precisar cortar. O retângulo de 16 por 6 centímetros e meio. Tá? Então, vai ser 16 por 6 centímetros e meio. Dobra. E vai fazer isso. Vai medir. Depois de dobrar. Vocês estão vendo? Daqui, dessa base pra cá, 6 centímetros e meio. E dessa base pra cá, 7 centímetros. 7 centímetros. E aqui nesse cantinho também. Aqui, olha. Olha, observe como é que eu tô colocando. 3 centímetros. E é só fazer essa curvinha aqui. Pegando aqui nesse 3 centímetros que serve como base. Faz uma curva que vem até aqui, aonde eu marquei os 6 centímetros e meio. E também o molde tá pronto. Só é recortar. Pronto. Gente, vamos aqui na parte do lenço. Esse aqui vocês podem cortar direto no tecido. Dobra. Aqui é a dobra do tecido. Dobrou o tecido. Mede. 35 centímetros. E aqui, em cima. 31 centímetros. Olha, dobra aqui. É a parte de 35 centímetros, tá? E aqui, vocês vão cortar. 1 centímetro e meio. E nessa outra pontinha também. 1 centímetro e meio. Da onde marcou 1 centímetro e meio? Daqui, dessa ponta pra outra. Só é fazer isso, olha. Juntar. Riscar e cortar. Tá aí. O molde do lenço é exatamente isso aqui. Tá aqui a dobra. Tá? Então, tá aqui o molde da máscara. Vamos cortar 4 peças do tecido de algodão que eu tô usando. Tá? 4 peças dessas. Tá aqui, olha. Do mesmo tamanho. Tá? Eu sempre coloco direito com direito ou avesso com avesso e corto. São 4 peças. Agora, eu vou cortar outra peça que é da cor do lenço. São 2 peças. Essa aqui, eu tô usando a seda, tá, gente? Porque eu tô fazendo pra mim. Mas você pode usar o tricoline ou a outra, porque é uma peça extra, né? Que fica por cima da máscara. Então, corta aqui, olha. Duas dessas, do mesmo tamanho. Tá aqui. A parte do encaixe, vocês vão cortar tecido de algodão aqui. Duas peças do mesmo tamanho. Tá? Aqui. E apenas uma dessa. Do mesmo tamanho também. Tá? Que é a seda, né? Essa aqui. O lenço. Que é a seda, né? Que eu tô usando. Claro, pra combinar, né? Com a parte de cima, né? Que é a máscara. Olha aqui. Aqui tá a dobra. Tá aqui, ó. A dobra. Coloquei o molde. Aqui. E cortei do mesmo tamanho, tá? Porque tá... É porque a seda, ela escorrega bastante. Mas é do mesmo tamanho. O tecido dobrado, corta do mesmo tamanho, ok? Agora, o que que eu vou fazer? Primeira peça que a gente vai usar é essa aqui. Eu vou... Dobrar. Olha. Meio centímetro aqui. E mais meio centímetro. Tá? E vou fazer a costura reta em toda a volta. Aqui, em toda a parte. Aqui também. Eu sempre dobro esse cantinho aqui, por causa do acabamento, antes de fazer essa dobra aqui. Eu vou também fazer essa bainha, a mesma coisa. Meio centímetro, mais meio centímetro. E aqui, eu faço a mesma coisa. Eu vou dobrar essa beirinha aqui, ó. Pra poder dobrar o... Fazer a bainha. Vocês vão fazer uma bainha, tá? Em toda... Em toda a parte. Tá? É o que eu vou fazer. Vou fazer essa bainha. Acabei de fazer essa bainha. Eu vou fazer isso aqui. Vou juntar a parte de cima, colocar essa aqui, e vou prender essa peça com um zigue-zague. Em toda a volta. Tá? Aqui. Todo mundo já conhece essa peça, né? Essa máscara. Direito com direito. E vou passar um pezinho de máquina. Acabei de passar esse pezinho de máquina, eu vou desvirar e rebater essa costura. Isso eu já ensinei em vários vídeos meus, né? Agora, vamos ver essa aqui. Olha o que eu vou fazer. Tô aqui com o lado direito. Vou botar isso aqui pra vocês verem melhor. Vou posicionar essa peça... Não, o direito tá aqui, gente. Tô com o direito. Vou posicionar essa peça aqui. Que é que vai combinar com o meu lenço, né? Pra ficar bem bonita. Assim. Aí, eu coloco essa outra peça aqui. Observe. Tá? Direito com direito. E essa aqui também tá com o direito pra cima. Eu vou posicionar aqui. Aí, eu vou colocar essa outra aqui com o direito pra baixo. Vou passar um pezinho de máquina, vou desvirar e rebater essa costura. Tá bom? Pra gente dar continuidade. Gente, eu já fiz a bainha do lenço, tá? Ficou esse biquinho assim, olha. Tá? E já encontrei o meio. Nessa parte de cima. Aqui. Aqui é a dobra do tecido e essa aqui é o meio. Onde tem as duas pontinhas, a gente vai amarrar atrás o pescoço. Aqui, eu já passei o pezinho de máquina e fiz uma costurinha por cima. Deixa eu fazer aqui um truque que eu faço. Vocês passam o pezinho de máquina e cortem um pouco. Por quê? Porque quando você vira, olha o formato como é que fica. É melhor não ficar aquela coisa toda enrugada, tá? Aí, passa essa costurinha. A mesma coisa eu fiz aqui, observe. Tá? E já passei o zigue-zague. Aqui, ó. Prendi aqui com a costura. Desvirei, cortei um pouco, né? E fiz uma costurinha aqui. Pra rebater. E coloquei um zigue-zague pra prender uma peça na outra. Aqui, ó. Tá? Aqui também eu já fiz, olha, o zigue-zague pra prender essa peça de cima. Agora, nós vamos fazer isso. Vamos prender primeiro o lenço. Agora, tá? Vamos lá. Aqui, eu já encontrei o meio. Olha, marquei, marquei o meio. Aqui também. E nessas laterais, olha, nessa parte que tá reta, eu medi, marquei um centímetro de um lado e um centímetro pra outro, certo? Aí, eu vou fazer isso. Vou pegar... Esse lenço, ele tá com o direito pra cá, pra cima. Olha, essa parte onde tem o lenço vai ter que ficar aqui, porque depois vai ficar assim, né? Vai ficar bonito, tá? Então, eu encontrei o meio e vou posicionar aqui, meio com meio. Aqui tá o meio do lenço, né? Da parte de cima. E vou colocar essa outra parte aqui também com o meio. Tá aqui, que tá o meio marcado aqui, ó. E essa é a parte onde tem um centímetro nas laterais. Então, tô aqui posicionando meio com meio, bem rente a essa costura que eu fiz aqui. Essa bainha, tá? Aqui, e colocar a outra parte assim. Vou prender. E eu vou fazer isso aqui agora. Viro pra cá, que eu marquei desse lado. Observe aqui, gente, é muito importante isso aqui, olha. Olha aqui. Eu vou começar a prender esse lenço, a parte de cima, a partir dessa marcação de um centímetro. Então, eu vou pegar essa parte aqui do lenço, vou virar pra cá. Tá? Vou botar assim, olha. Vou colocar dessa forma, porque eu vou passar a costura... Só a partir, não é a partir, eu vou passar em toda essa parte. Mas o lenço tem que ficar preso só dessa parte aqui, de um centímetro pra cá. Tá? Prendi aqui, eu faço isso, olha. Olha aqui o lenço, como é que vai ficar. Aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Porque depois eu vou ter que usar essa parte aqui pra prender a peça, né? Aqui eu faço a mesma coisa do outro lado. Vou prender aqui até onde tem essa marcação de um centímetro. Prender esse lenço, que ele vai ficar caidinho pra cá, olha. Quando eu for costurar, ele tem que ficar pra cá. Quando eu for prender essa outra parte, na máscara. Então, eu vou costurar prendendo o lenço só até aqui, nessa parte onde eu marquei um centímetro. Tá? Eu vou passar, então, essa costura aqui. Tá? E já mostro pra vocês. Pra gente dar continuidade. Então, olha como é que eu fiz, né? Passei a costura aqui. Em toda essa parte. Mas o lenço ficou preso até essa parte aqui de um centímetro. Tá aqui. Ficou assim, ó. Olha, gente, tá aqui, ó. E um centímetro tá pra cá. Porque esse um centímetro que eu vou precisar pra pegar na máscara. Esse espaço pra costura. O outro lado é a mesma coisa. Tá aqui. Então, agora eu vou fazer isso, olha. Eu vou colocar pra cá, assim. Olha como é que o lenço fica. Aqui, ó. Tá? O outro lado também. Assim. Aí eu vou passar, agora, um pezinho de máquina nessa parte aqui. Pezinho de máquina. E vou... Prender com uma costurinha tipo alinhavo essas duas peças. Tá? Então, ficou assim. Agora, vamos posicionar a máscara pra finalizar a peça. Olha, essa aqui... É a parte inferior, né? É a parte de baixo. Tá minha... Tá, depois eu vejo. Então, aqui tá a parte de baixo, que é essa parte que fica mais cavada. Nós vamos pegar esse meio, posicionar aqui. Eu já encontrei o meio aqui. Eu fiz isso, olha. Tá? E fiz assim. Aqui. Encontrei o meio e marquei dos dois lados. Agora, eu vou colocar a parte de baixo, né? Onde fica o queixo, aqui. Colocar essa costurinha, que é o meio, com esse meio aqui. Bem certinho. Pronto. Aí, eu vou pegar essa outra parte aqui também, que é a parte de baixo, né? Colocar... Nessa marcação. Aqui também. Pronto. Vou prender. Colocando o alfinete. Quem não tiver, coloca uma agulha ou outra coisa. E vou fazendo isso aqui, olha. Eu vou prendendo. Quem não tiver segurança de fazer com alfinete, gente, por favor. Faça com uma agulha, com linha, com alinhavo, tá? Olha, eu vou prendendo aqui essa parte. Aqui. Olha, tá aqui a parte do meio. Olha onde é que eu vou usar esse um centímetro que eu deixei agora. Pra prender. Olha, essa parte de um centímetro que vai ser presa aqui, tá? Eu deixei essa folga. Aqui. Pronto. Eu vou prender a mesma coisa aqui desse lado. E passar uma costura. Pezinho de máquina, prendendo essa peça aqui do meio, que vai ficar assim. Tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, né? Pra prender, tá? Aí, isso aqui vai ficar pra dentro. Nós vamos prender, isso aqui vai ficar pra dentro. Olha. Esse lenço. E nós vamos prender a parte de cima. Olha, que eu sempre faço essa costurinha assim. Uma arrebata pra um lado e outra pra outro. Olha, que vai ficar assim, pra encaixar bem aqui. Aí, eu vou encaixar isso aqui. Marcar. Como é? Prender. E vou passar uma costura. Olha como fica certinho. Pezinho de máquina em toda essa volta. E vou costurar apenas de um lado. Aqui. O outro lado vai ficar aberto que nós vamos desvirar. Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês na máquina. Vamos lá. Então, vamos lá. Prendi a toda peça. Vamos passar o pezinho de máquina, tá? Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Vamos lá. Vamos lá. Agora, vamos passar a costura. Ou da outra parte de cima. Olha, eu vou primeiro fechar a lateral, então, tá? Deixa eu fechar a lateral aqui primeiro, com o pezinho de máquina. Aí, a gente faz a costura de cima. Agora sim. Vamos fazer a costura daqui de cima. Então, essa lateral que a gente costurou. Vamos cortar essa pontinha aqui. E vamos desvirar essa peça. Gente, olha que lindeza que fica, né? Deixa eu usar isso aqui pra arrumar essa lateral. Pronto, gente. Desvirei. Agora, o que que eu vou fazer? Olha, essa aqui é a parte onde fica o queixo, né? Parte de baixo e aqui fica o lencinho, ó. E aqui a gente vai amarrar pra trás. Agora, eu vou colocar essa lateral que tá aberta, um centímetro pra dentro. Deixa eu tirar essas pontinhas aqui. Eu vou colocar bem direitinho, tá? Que é pra ficar bonita a peça. Assim. Vou colocar bem aqui pra dentro, tá? Esse lado tem que ficar do mesmo tamanho desse, olha. Ajeito bem. E vou passar bem a ferro. Passei a ferro, aí eu vou passar uma costurinha rente aqui, olha. Nessa parte onde tá a máscara, aqui em cima. Parte de cima, né? Vou passar uma costurinha em toda a volta, a costurinha rente. Aí, aqui eu já fecho essa abertura, tá? Tem que passar a costurinha por aqui, porque aqui é a parte do queixo onde tá o lenço. E olha o que eu falei pra vocês, como é que fica o lenço, olha. Depois que costura. Fica assim, fica caidinho, ó. Tá? Aí a gente já concluiu a peça, tá bom? Gente, então, já fiz agora só um detalhe, né? Que eu falei pra vocês, quando fizerem essa costurinha aqui, rente, olha. Essa parte, vocês não vão costurar. É só rente nas duas laterais, tá? Em cima e embaixo. Só vão passar a costura quando vocês virarem aqui, ó. Dobrar pra colocar o elástico. Dois centímetros, tá? Dobrar aqui não pode ser mais de dois. Tá? Dobra dois centímetros e passa uma costurinha rente, como eu fiz aqui. Aí, quando passar essa costurinha rente, já fecha aquela abertura. Tá? Se não, passa uma costura uma vez, depois passa outra, aí vai ficar mais... O acabamento não fica tão bom. Então, concluído, tá? Eu vou colocar a máscara. Essa máscara linda, né? Aqui, estilosa. Pra vocês verem como ficou, tá bom? Então, o que é que vocês acharam? Olha só, gente. Que maravilha, né? Olha aqui, onde é que eu amarro? Aqui, ó. Tá? Eu fiz com seda, né? Mas já falei, vocês podem fazer qualquer outro tecido, tá? Fica super estilosa e fica bem confortável. Então, deixa eu tirar. Vamos amarrar aqui um pouquinho. Então, mais uma opção pra nós, né? Essa máscara maravilhosa, não é difícil de fazer, tá? E dá pra usar em várias ocasiões, né? Quer dizer, usar máscara com estilo é a melhor coisa, né? Então, um grande beijo pra vocês. Obrigada por estarem comigo. E deixe seus comentários, né? O que vocês acharam da máscara. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Se cuidem, gente, tá?